No vídeo de hoje vamos trazer aqui Paulo Nunes analisando esse Bahia contra o Internacional no Sport TV. Além disso, vamos trazer também palavras de Canu e de Jacaré depois da partida para completar a estatística que preocupa o Bahia e também números de Inter e Bahia. Mais uma derrota para o nosso Esquadrão de Aça. E se muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Olá, Nação Tricolor. Um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar na Centauro, o cupom está aí, cupomBara10. Você garante 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Uma oportunidade ótima estar aqui, gente. Sapatênis da Adidas, tanto nessa cor branca, listado preto, como também nessa cor preta com branco. Já está no site com 25% de desconto. Mas o nosso cupom, ele acumula desconto. Isso mesmo. Você vai ter dois descontos em um produto só. E aí o valor final vai de R$ 3,99,99 para R$ 2,69,99. R$ 130,00 de desconto. Quatro parcelas de R$ 67,50 sem juros para você não perder essa chance. Link aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, é simples. Aproveite antes que acabe, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo o nosso Tricolor de Aça e Números. Até essa partida, Bahia, infelizmente, mais uma derrota. Da quinta derrota dentre oito jogos disputados. Está aqui, pessoal. Inter 2, Bahia 0. Eu vou trazer os números. Posse de bola equilibrado. Passos também, de certo modo, equilibrado. Passos errados. 83 do Bahia, 68 do Inter. O Bahia acabou que tentou forçar um pouco mais, até porque estava em desvantagem no placar. Em finalizações, o Bahia esteve à frente. 9 contra 7. Para fora, 4 do Bahia, 2 do Inter. No gol, 2 do Inter foram os gols. E no Bahia, 4, sendo 1 na trave e não fez o gol. Detalhe, aquilo que a gente fala sempre. A Série A não perdoa. O time precisa ser efetivo na fase ofensiva. O Bahia não foi. E precisa ser seguro na fase defensiva. E o Bahia cometeu erros infantis. O primeiro gol tomado foi um erro de recomposição. E o segundo gol tomado, ainda que não tenha dado sorte, ali a bola resvalou, mas a jogada deveria ter sido matada já no seu nascedor. Enfim, mais uma derrota para o Bahia. E aquilo que a gente fala sempre. A Série A, quando você menos espera, ela já vai estar na metade. Enfim, o Bahia precisa pontuar. Mais urgente é isso. Não se pode pagar para ver da forma que está com apenas 7 pontos em 8 jogos. O Bahia está fadado a correr sérios riscos, infelizmente, né? De ser rebaixado no final da temporada. Sobre isso, vou trazer. Inclusive, essa situação aqui que o SC Bahia Números trouxe, que é bastante exemplificativa. Está aqui, pessoal. Com 7 pontos até aqui. O Bahia de 2023 vai ser o pior início de Série A desde 2012, quando também marcamos 7 pontos nos outros primeiros jogos. O agravante. Dos 8 adversários enfrentados em 2023, 6 estão da décima posição para baixo, considerando os resultados. De momento. Está aqui o recorte. Basta vocês observarem e pensar que em 2019 já tínhamos 14 pontos nessa fase. Quando caímos também, em 2021, já tínhamos 11 pontos. Pensem em vocês. E aqui está o restante do recorte. A evolução do Bahia. Está aqui o Bahia abaixo dessa linha vermelha, justamente, abaixo da pontuação de segurança nessa projeção feita para 0x4. Sinal de alerta ligado. É preciso render mais. O Bahia só conseguiu jogar um pouco mais depois que tomou o gol, mas poderia e deveria ter tido uma alta postura desde o início do jogo. Criou oportunidades, criou, mas não adianta. Não foi afetivo. Deveria ter sido mais agressivo. O Inter estava cansado. O sistema defensivo do Inter não conseguia marcar bem, mas o Bahia não soube se valer disto. Mais uma derrota para a conta. Sinal vermelho ligado. Outra informação que eu trago agora é sobre a entrevista dada pelo zagueiro Canu. Vamos ver, gente, o que foi que ele falou depois da partida, quando o Bahia foi derrotado para o Internacional. Está aqui. Boa noite, Canu. Eu queria que você falasse a respeito do jogo, o momento ruim do Bahia que, dentro dessa Série A, é apenas de triunfos. Se você olhar o resultado em si, são bem ruins. Os números não estão muito bons. Mais uma vez, hoje, a gente faz um bom jogo e acaba pecando na efetividade. Eles tiveram muito menos oportunidade de gol e acabaram não concluindo bem. E o futebol é isso. Continuar, a gente acredita muito no trabalho que a gente vem fazendo e tenho certeza que em breve a gente vai voltar a triunfar e seguir o nosso caminho. e a gente almeja tanto um bom campeonato brasileiro. Canu, você pode me falar o que aconteceu naquele primeiro gol ali? Porque até então a defesa estava atenta no primeiro tempo e logo no começo do segundo tempo o Bahia acaba sofrendo o gol do adversário. Exatamente. A gente cobrou para entrar o jogo ligado, entrar muito bem no primeiro tempo onde a gente não sofreu. Na verdade, o jogo todo a gente não sofreu. Lembra o Marcos ter feito uma defesa assim e ainda assim no cruzamento, a bola sobra para eles e fazem um gol. E a gente teve que correr atrás o segundo tempo todo. Mas como eu te falei, a gente acredita muito no trabalho, no que vem sendo construído. E essa fase vai passar, a gente vai voltar a triunfar e ter bons números no brasileiro. O que é que tem acontecido? O Bahia tem uma posse de bola maior do que o adversário, constrói jogadas, mas não consegue furar os bloqueios. É, falta um pouquinho mais de efetividade no último terço. Hoje a gente teve uma chance clara e o Tassiani acabou passando. O Iberato cabeçou o goleiro e fez uma grande defesa. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de concentração para botar a bola para dentro e ser firme lá atrás. Acho que dentro de todo o processo, a gente vem no resultado não muito bom, mas numa crescente coletiva. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato brasileiro. Como fazer para conseguir a classificação diante do Santos quarta-feira? É um jogo muito difícil. Lá já foi disputado, aqui vai ser mais ainda. A gente precisa do apoio do nosso torcedor, ter a casa cheia, para a gente sair com o triunfo e consequentemente a classificação. Vai ser muito importante para nós e para o clube. Aí a gente está investigando. Inclusive a defesa tem uma boa partida, é um jogador extremamente irregular. Felizmente o Bahia acabou pecando, principalmente na fase ofensiva. O Bahia tem tido carência de definidores de jogadas. E diante disto o Bahia acaba pagando um preço muito caro pela falta de efetividade. E acaba vacilando na fase defensiva. O Bahia acaba sofrendo derrotas. Outro que realmente ficou incomodado, além de Canu, que nitidamente estava incomodado depois da partida, foi Jacaré. Vamos ver, gente. Foi o que ele falou aqui depois do jogo. Tá aí. Não permitir que esses últimos resultados, são cinco jogos sem vencer, influencie no psicológico do time para uma decisão que tem na quarta-feira, lá em Salvador. Eu acho que a gente tem que estar focado nessa decisão. Uma fase da Copa do Brasil muito importante para o clube, onde a gente nunca tinha avançado nessa fase. E eu acho que tudo que passou no jogo do brasileiro, eu acho que a gente tem que deixar de lado. A gente sabe que a gente está criando, jogando bem, muitas das vezes jogando melhor do que o adversário, mas infelizmente o resultado não está vindo. Mas o grupo tem que estar focado, porque a Copa do Brasil é outra competição e a gente tem que dar importância a esse jogo, que é um jogo muito importante para a história do clube. Jacaré, boa noite. Falando do jogo de hoje, o que é que faltou para a equipe? Por que o Bahia saiu derrotado daqui do Beira-Rio hoje? Boa noite. Eu acho que faltou o gol, né? Se a gente tivesse feito os gols que a gente criou, a gente saia daqui com um resultado positivo. Eu acho também que a gente tem que assumir a bronca, porque na maioria das vezes, muitos programas de esporte que eu vejo aí, a culpa está indo só para o professor, mas eu acho que a culpa não é só para o professor. A gente que está dentro de campo, a gente está jogando, a gente tem que assumir essa bronca e concluir essas oportunidades que a gente criou hoje em gol, que eu tenho certeza que vai ser bom para a gente, vai ser bom para o professor, vai ser bom para a torcida, vai ser bom para o Bahia inteiro. Você fala de assumir a bronca, como tem sido a reunião do grupo, como é intervalo, final de jogo, após resultado, justamente nessa sequência ruim que o time passa? A gente se cobra muito, a gente se cobra bastante, tanto dentro de campo, quanto fora de campo, quando a gente sai do intervalo, acaba o jogo, a gente se cobra, porque a gente está dando o nosso melhor, mas infelizmente os resultados não estão vindo, e a gente tem que fazer algo a mais para que esses resultados começam a acontecer. Você está jogando de ala pela direita, como é que você está nessa posição? Está tranquilo? Eu prefiro voltar para a sua de origem. Não, eu estou me sentindo bem, é uma posição nova para mim, mas que eu estou me sentindo muito à vontade, sempre dando o meu máximo para que possa ajudar a equipe, seja com gol, com assistência, com marcação, mas sempre me dedicando bastante. Mas a gente está vendo que não está dando, não sendo suficiente, né? Então, tanto eu como os outros, temos que trabalhar para dar um algo a mais para mudar essa chave e a gente começar a triunfar no Campeonato Brasileiro. Aí, né, gente? Jacaré também nitidamente incomodado, desconfortável, jogador também que apresenta regularidade, nada muito, né, extraordinário, não fez essa partida vistosa, que inclusive foi melhor, mas também não comprometeu. O fato é que o Bahia na fase ofensiva foi que deixou a desejar. Claro, não dá para atribuir a principal responsabilidade aos atletas, mas ainda assim são responsáveis também, evidentemente, dividem essa responsabilidade com o treinador Renato Paiva, ainda que para mim, aqui a opinião pessoal, o Paiva é o principal culpado, o Bahia coletivamente não tem rendido da forma que a gente imagina que possa render contra adversários que são viáveis. esteve chance, teve, mas o Bahia não foi competente para converter e de todo modo, veamos e convenhamos, o Bahia poderia ter tido uma postura mais intensa e agressiva desde o início, não precisa tomar gol para começar a ser um pouco mais ousado e agressivo. Fica o registro, fica o alerta e fica o aprendizado, já passou da hora do Bahia voltar a pontuar na Série A e agora é vencer o Santos quarta-feira e buscar a classificação na Copa do Brasil. Outra informação que eu trago agora para vocês é sobre o programa da Esporte TV depois da partida repercutiu o Santos em Inter e Bahia na verdade e aí Paulo Nunes resolveu falar sobre o nosso tricolor de aço vamos ver gente o que ele falou aqui a respeito da postura do nosso tricolor baiano. Está aqui. O Inter 2x0 no Bahia vence no Beira Rio diante da sua torcida tinha voltado a vencer no meio de semana pela Libertadores mas agora volta a vencer no Campeonato Brasileiro que vinha de uma série de derrotas consecutivas Paulinho e o Bahia por outro lado é quem entra numa sequência péssima vai se aproximando da zona de rebaixamento. O Bahia está se complicando o time que está com o Paiva tentando acertar especialmente a maneira de jogar a formatação e do Inter o que me chama Está aí né gente De tudo, pouco mas falou tudo o Bahia está se complicando acho que a palavra que melhor define a situação do Bahia é essa o Bahia está se complicando para mim diz tudo e é realmente o que a gente está vendo na tabela de classificação o Bahia está ali como o porteiro dos E4 infelizmente é essa a nossa realidade em apenas oito jogos temos sete pontos conquistados empatado inclusive o número de pontos com o Goiás que inclusive merecia vencer o Bahia jogando aqui na Fute Nova por um detalhe o Bahia empatou e depois é seguido por Vasco América Mineira e Curitiba o Bessoa está à frente desses times realmente é preocupante até porque a sequência vai ser pesada o Bahia vai ter pela frente na próxima rodada pela Série A o Fortaleza fora de casa é bom que se diga depois vai ter o Cruzeiro em casa também o Otapedreira o Palmeiras em casa Otapedreira e nessas quatro partidas próximas encerra com o Fluminense fora de casa então não tem jogo fácil a verdade é que o Bahia está perdendo pontos preciosos não se pode e se dá o luxo de perder esses pontos preciosos e realmente o sinal de alerta está ligadíssimo a gente vai continuar aqui cobrando é o que eu falo sempre o Bahia precisa entregar resultado Série A exige pontuação e a gente não pode pagar para ver quando a gente menos esperar já está na 20ª rodada 30ª e aí tome de calculadora e a nação tricolor não merece isso é isso gente espero que vocês tenham gostado claro se gostou deixe seu like se inscreva no canal e compartilha por geral e acabou de assistir clica aqui no link fixado no primeiro comentário adquire sapatênis top de linha da Adidas corre porque vai acabar tamo junto saudações de colores e até a próxima